Ai de mim, ai de mim, é um grito grego para começar esse programa, provocações, provocações mais uma vez. Bem, o que é que nós temos hoje aqui? Vocês jovens, preparem seus corações, um punk, punk do Jardim Europa, para os que não são de São Paulo e não sabem o que é, eu explico, não é um punk da periferia, é um punk de um pouco mais que o centro do sistema, passou a infância na Califórnia e um pedaço da pós-adolescência em Nova York, onde trabalhou para sobreviver. Não precisava tanto. Família rica, filho de senador, ex-prefeita, não deve ser anarquista, como os outros punks. Agora, se ele for, ele vai dizer aqui, é cantor, tem estilo, estilo hard punk rock e bossa nova. Como ele próprio diz, ele gosta muito. Vamos ver quem é e o que ele pensa da vida. Vamos arrancar a alma dele. Ele é... Suplá! 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 Tudo bem com você, mestre? Primeira pergunta para você. Sim. Qual é a diferença entre um punk do Jardim Europa e um punk da Vila Brasilândia? Bom, primeiro, eu precisava te falar um negócio. Eu moro no centro hoje em dia, realmente, a gente morou no Jardim Europa e Jardim Paulistano. E acho que a grande diferença é que, lógico, você, de onde eu vim, eu pude ter acesso a uma boa educação, acesso a bons discos na época, porque não tinha CD. Então, para mim, era como se fossem livros, assim, um disco, eu abria assim e tinha a capa e as letras, e era como se fosse um livro, era grande. Mas eu acho que a essência do punk é você estar sempre contestando. Não importa se você é rico, se você é pobre, qual a sua cor, acho que é independentemente disso, é você estar sempre perguntando, questionando, por que isso, sabe? E não aceitar a ordem. Ah, Shakespeare é bom, então eu vou gostar de Shakespeare. De repente, não é bom para mim, pode ser bom para você. E não, é assim que funciona. Se Shakespeare não é bom para você, a culpa é sua e não do Shakespeare. Não estou falando de mim, eu estou falando um exemplo. Não, estou falando como uma frase para qualquer pessoa. Sim, e até quem falou essa história do Shakespeare foi o Johnny Rottenham. Ele falou, eu não gosto de Shakespeare, não quero jogar debaixo da minha goela que eu não vou gostar de Shakespeare. E acabou a opinião dele. Que eu acho uma coisa boa. Você está... Você tem... Se eu vir uma pessoa e me perguntar, por que você tem o cabelo assim, o assado? Meu, eu sou livre para poder fazer o que eu quiser. You know? I pay my fucking bills. Eu pago as minhas contas, pago os meus impostos. That's all right. You know? Está tudo bem. Beleza. Todo mundo tem que ser livre e fazer o que quiser. É lógico. Dar liberdade na criação artística. Viva a liberty. Olha aqui. Como é que são as suas relações culturais com a periferia? Onde a sua mãe, a Marta Suplicy, ela é tão bem votada na periferia. Sim. Como é que são as suas relações com a periferia? O meu pai é muito bem visto também na periferia. Eu sou uma pessoa assim... Vou até tirar o meu óculos aqui, que eu quis dar uma exibida no óculos Spider. É o seguinte, eu acho que eu sou uma pessoa... Eu gosto de me exibir, sou exibido, faz parte do meu estilo e tal, mas eu também... Um pavão! Pode ser, como você é um abacaxi, como você queira. Mas tem que ter colhão para andar assim também. Claro. E tem que ter estilo. You know? Desculpa. Mas eu sou uma pessoa com todas essas... Bem espalhafatoso e tal. Eu sou uma pessoa humilde por dentro, assim, sabe? No sentido de... Eu tenho... É uma coisa que está no meu espírito, no meu coração, assim, sabe? Eu ando... Por exemplo, eu vou num jogo de futebol, eu vou desde garotinho. 13, 14 anos era da torcida jovem do Santos. Então lá, sabe? As pessoas... Eu não era nem famoso ainda, sabe? Eu entrava em briga de futebol, apanhava. Eu acho que isso tem uma coisa de simplicidade. Um adolescente. Um adolescente, mas, por exemplo, ao mesmo tempo eu jogava polo em Avaré, com meu avô, polo a cavalo, a la Prince Charles. E ao mesmo tempo ia jogar capoeira com o pessoal, lutar boxe, o vice-campeão de boxe da Gazeta. Então todas essas coisas trazem, eu acho, enriquecem a pessoa. E você tem que sair para a luta na vida, para viver experiências, para você poder ter experiência, para ter o que contar, para poder ter o que escrever. Na realidade, uma vida vivida, não uma vida pensada. Não, você tem que viver. Se entregar nas paixões, de tudo. Então, o pai é uma das grandes paixões nossas de toda a época, a juventude até agora, não é? Agora, tem uma frasezinha que ultimamente estão falando muito. Sim. Mãe é pânico. Mãe é pânico? Em que sentido? Não sei. A vida é sua. Eu não escutei essa frase. Estrague-a como quiser. Mãe é pânico? Não sei. Eu acho minha mãe bem resolvida dentro das coisas dela. Se for isso, não sei. Eu logo pensei em relação ao que você falou. Eu pensei no programa Pânico e Minha Mãe, que o cara vem vestido de supla, vem de chupla, relaxa e goza. Supla. Frase de sua mãe. O supla teve muito mais necessidade que o irmão de se rebelar contra os pais famosos. Comente. Eu tive que me rebelar no sentido de... Nem sei se foi rebelar. Foi uma coisa que eu acho que, por exemplo, essa forma de se vestir, do cabelo e tudo, eu vejo isso meio como arte também, uma forma de você se expressar na roupa. Eu acho tudo tão chato, vários apresentadores de televisão, todo mundo é igual, é tudo daquele jeito, tudo igual, sabe? Não, vamos usar um pouco a criatividade, vamos se expressar de alguma forma. Eu acho que esse estilo de roupa e de cabelo, que seja uma forma que eu encontrei pra poder se expressar. Não tenho o que falar do supla. Já fui no show, já, mas é... Personalidade, muito bom. Guerreiro. Do quê? Não, não ouço, mas valorizo. Ah, ele é... Canta bem. Você é um cara divertido, um cara alegre, um cara solto, né? Então isso é bom. Isso é bom pra quem curte ele, né? Curte a música dele, quem gosta, é muito bom. Não sou contra, não. O homem também gosta. Tem maior respeito. O homem também gosta de ser maltratado. Não é só mulher, não. Vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa sobre relacionamento. Se eu falar a você, por exemplo, que ser pai é dominar a arte de ser desnecessário, você acha que o seu pai concordaria? Eu acho que no começo é importante você dar liberdade pro filho. Perfeito. Muita liberdade pra você... E dar confiança. Tem que educá-lo. Mas quando ele adquire uma consciência... Sim. Se o pai não ficar desnecessário, como é que fica a relação? Eu acho importante passar toda a educação pro filho e dar também coragem pro filho. Elogiar o filho. Importante elogiar o filho. Eu não tenho filho, mas eu me lembro do meu pai. Você chutou a bola bem, fez um gol. O seu desenho ficou bonito. Você dá confiança. Isso eu acho que me deu muita confiança pra poder chegar num palco em frente a 100 mil pessoas e cantar, ou que seja só 10 pessoas. Não importa. Pra mim é sempre o mesmo show. Mas isso que seu pai fez com você, ele faz praticamente com todos os seus eleitores, com todo o país, né? Tem muita paciência. Eu tenho medo que ele termine num convento. Não deixe. Não deixe. Não, não. Vamos ver o que vai acontecer na carreira política dele. Você largou no meio um curso de economia na PUC. Larguei. Você não quis mais ser ministro. Não, eu achei que tava muito chato e eu já tava fazendo chacrinha, tava cantando no chacrinha e tava ganhando meu... Que maravilhoso. Tava ganhando meu próprio dinheiro. Eu falei, não tenho nada a ver e não... I don't regret it. Não tenho arrependimento. Agora, você tem uma sorte que a sua cara continua jovem, né? Cantou no chacrinha e tá com essa cara jovem. É verdade. Mas era mais pro final do chacrinha. É uma provocação isso em cima de nós. Era. Agora, você acha que sem o mais senador, sem a mãe ex-prefeita... Sim. Você seria mesmo tão conhecido assim? Talvez não. Acho que não. Porque eu acho que... Os pais devem servir pra alguma coisa. É, serviu pra alguma coisa, pelo menos. Gostei do jeito que você colocou a pergunta. Alguém já fez a maldade de te escalar no time de Edinho, filho do Pelé, de Simoninha, filho de Simonal e de Neuzinha Brizola, a filha de Brizola? Não. Não te calaram. Não, não. Mas o Edinho, eu acho que ele era um bom goleiro, meu. Ele fazia umas defesas muito boas e outras não eram tão boas. Mas ele realmente fez boas defesas no Santos. E foi uma época que o Santos estava voltando. Porque eu também lembro... Eu morava nos Estados Unidos nessa época e eu só ficava escutando, assim. E eu via uma outra coisa, assim, na televisão. Lá de fora mesmo. Na Globo passava. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Eu acho que muita gente... Acho que mudou muito a minha imagem. Até por ter participado de um reality show, que era a Casa dos Artistas. As pessoas tinham uma imagem muito equivocada, a meu respeito. Ah, esse cara deve ser um filhinho de papai. Só fica andando com essa roupa pro lado. Deve ficar batendo com a cabeça na parede ou coisa assim. Depois viram que eu sou uma pessoa que... Até chato eu falar isso, mas sei lá, tem educação, respeita a mulher. Quem disse que mulher quer ser respeitada? Uma boa parte não gosta. Tem mulher que gosta de ser maltratada, infelizmente. Homem também gosta. Tem maior respeito? Homem também gosta de ser maltratado. Não é só mulher, não. Tem maior respeito por uma mulher querer dormir com ela? Não tem maior respeito. Não tem. Eu acho... Agora, qual foi a maior bobagem sobre você que saiu em algum jornal? Uma vez falaram que eu tinha batido no marido da minha mãe, no Luiz. E isso foi uma bobagem. Foi uma coisa plantada. Não dou importância assim, mas foi uma bobagem. Que eu me lembre agora. Tem várias bobagens que falaram. O Luiz é forte. É, acho que não seria uma briga fácil se eu fosse brigar com ele. Mas não é o caso. Olha como os jornais gostam de você. Supra diz que um dia acordou no hotel com três mulheres na cama. Já aconteceu isso. Num show em Santos. Mas eu tinha 20 anos. Isso era mais só uma loucura mesmo. Era só para falar, eu vivi desse rock and roll style. Só foi isso. Era só para ter esse momento mesmo. Mas acho que acabei nem transando com as três. Eu estava meio bêbado, acho. Mas teve esse momento. Vamos falar sobre um dos maiores humanistas que aconteceu. Ele tem um pensamento que é o seguinte. Eu quero que você comente. O erotismo é hoje uma técnica, não mais uma arte ou uma paixão. Eu ainda acho que é uma arte, meu. Eu acho que pode ser considerado uma arte o erotismo, eu acho. E uma técnica também. Paixão? Paixão acaba, né? Eu não entrei no campo da paixão. Eu apenas falei da arte. Na hora que você tiver paixão, você não enxerga um palmo a dedo no nariz. Você fica cego. Você fica cego. Agora, dizem que você morou na periferia de Nova York, foi vizinho de traficantes. Como é que foi isso? Não por ser traficante. Você está cheio de traficantes na alta sociedade aí. Não é nem essa questão. Qualquer lugar. Eu acho que foi muito bom ter morado. Eu morava no Lower East Side, que hoje em dia é um lugar da moda, que era na Avenida B. E na época que eu morava lá, ainda continuava sendo um lugar que você via. Cada esquina tinha um cara vendendo dope. E como eu falava espanhol, enrolava, porque brasileiro, e falava inglês tipo americano mesmo. Então, todos os traficantes ali na área, eles gostavam, porque eles vinham passando com a moto e sempre com um bando de gente interessante ou bonita de se olhar, eu acho. Não sei se bonita, mas interessante de se olhar, pelo menos. Então, eu tinha uma vivência com eles, era muito boa, era saudável. Como é que um pulque consegue passar dois meses trancado na casa dos artistas de Silvio Santos? Olha, a minha situação em Nova York era, porque eu vim para cá para dar uma força para minha mãe na campanha prefeita. Meu pai me ligou, você ainda é bem famoso aqui no Brasil. Falei, pai, talvez eu vá, não sei se eu sou muito bom ainda para arrumar voto aí, mas eu vou, porque minha mãe falou, é não, sabe, não é sempre que tem uma mãe que vai ser candidata e tal. Então, eu vou. Aí, eu voltei para cá e o pessoal começou a ver os meus vídeos e tal, que começaram a passar na MTV. Aliás, esqueci o que eu estava falando, não, sorry. Vamos brincar de ser rasteiros. A sua paixão por Bárbara Paz naquela casa da praia lá... Acho que foi isso que me deu um... Foi para valer ou era intenção do Silvio? Não, do Silvio não, era intenção nossa mesmo. Porque para você sobreviver no lugar daquele, não é fácil. Então, é bom você arrumar uma companhia, né? E a gente se ajudou lá dentro. E foi uma coisa gostosa. Como acabou? Acabou, eu para lá e ela para cá. Hoje em dia, acho que namora o Babenco, né? Que é um cara legal. Vai ser a atriz do filme. I hope so. A pessoa dele é... Eu gosto do Supra como pessoa. Eu não gosto da Marta, mas eu gosto do Supra. Ah, ele é bem palhaço, né? Não tem muito o que falar. As músicas dele não tem muito nada a ver, assim, mas... É legal ele. Em 1989, quando Lula foi candidato à presidência pela primeira vez, você disse... Não sou petista. Só voto nele se o Gabeira sair para a vice. O que mudou em você de lá para cá? Nem me lembro. Acho que era uma boa dobradinha essa também. Eu nem me lembro disso. Não, porque, independentemente, eu não conseguia... Eu não olho para o PT, digo, naquela época, como o partido PT, o PMDB da época. Eu olho como um bando de gente chata na minha casa enchendo o saco. Então, era uma outra visão que eu tinha. E acho que até votava no Lula pela influência dos meus pais, entendeu? Porque falavam do Lula, que era uma coisa, sabe, para ter uma divisão melhor dos bens dentro do Brasil, sabe? Quando você vai a algum lugar badalado, você percebe que as comunidades sociais estão de olho em você? Ah, acho que... não sei. Sabe, sim. Acho que eu sou bom para tirar foto, assim, que é meio colorido. Então, tira foto à vontade. Mas não são nunca Cartier-Bresson, Sebastião Camargo, não, né? Esses grandes fotógrafos não estão nas festas. Os grandes fotógrafos? Não, são pessoas... paparazzis. Até eu fiz uma música para os paparazzis. Começa assim, tipo... Paparazzi... Paparazzi... Tipo uns abutres que ficam ali. When she leaves her home, they flock all around. Hiding in the trees, like hungry, vulture sick, waiting for that moment, so they can click, click, click. Já foi o suficiente. Música você vai fazer no ensaio do Faro. Quais cantores completamente diferentes de você que mais merecem admiração? Diferentes de mim? Carmen Miranda pode ser diferente de mim? Claro. Tá bom. Carmen Miranda, um cara que eu não era muito fã, nem sou fã, assim, mas eu entendi ele melhor, assim, o Zeca Pagodinho. Comecei a prestar atenção nas letras dele, achei legal, assim, porque antes eu não entendia muito o que ele cantava. Assim, agora eu comecei a entender, mas é uma coisa nova para mim isso, né? O Goethe dizia que a música é um talento inato que não depende muito da experiência da vida. É o seu caso? Eu acho que... Acho legal nas letras você ter alguma experiência para ter alguma coisa para contar, porque tem vários tipos de música. Tem umas que só são sons, outras você escuta uma história que está sendo contada, que eu acho muito legal. Isso que você está falando transforma a música numa arte duvidosa, né? Qualquer pessoa pode ter sucesso. Luiz Zairão, Beethoven, você, Caetano, todo mundo... É uma arte duvidosa, não é não? Música é a seguinte, é que nem um quadro, eu acho. Qualquer arte, você olha, você gosta ou não gosta. Você escuta, você gosta ou não gosta. Eu acho que é assim, vem do coração, na boa. Você chora? Choro. Por quê? Eu gosto. I like it. Eu gosto, você escuta uma música e me emociono, eu gosto de escutar uma... Você chora diante da beleza? Diante da beleza? Qual o tipo de beleza? Da beleza do sentimento? Pode ser. Do mundo, da beleza do mundo. Posso chorar também. O ódio do mundo? Posso. Até de um simples garotinho vir pedir uma esmola para mim, você fala, sei lá, bate. Falo, pô, esse cara poderia ter... Poderia ser diferente a vida dele, né? Sabe? Você pensa... Você chora ou faz ele chorar? Eu choro para mim mesmo. Ele já está chorando, coitado. O que você não fez e se arrepende de não ter feito? Talvez ter conversado com algumas pessoas que eu gostaria de ter conversado. Eu, eu, por exemplo, já sei. Sim. Tá bom. Você não me provoca muito, hein? Você é um bem penteado. Bem penteado. Você não é esse cabelo, você é outra coisa. Eu sou o que eu sou. Sou uma charada para você. Para mim, não. Para mim, você está claríssimo. Estou claríssimo. Límpido. Está ótimo, então. Vamos, então, falar o seu nome completo aqui para você se assustar. Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy. Qual foi o grande autor que você descobriu? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Eu gosto das coisas... É a coisa do Saci. Eu acho fantástico isso. Ah, isso. Adoro isso. Como você vê a cultura e a educação no Brasil? Quando a gente fala de Brasil, você fala de São Paulo, é um erro, um equívoco. Você falar assim, ah, São Paulo é... Assim, não São Paulo é o Brasil, mas o Brasil é samba, é bossa nova. Não é só isso. Por exemplo, São Paulo tem muito hip hop, tem muito rock and roll. Estou falando de uma forma de arte, de música até. Então, eu acho que ela abrange muitos campos de música. E de formas de se vestir, da atitude em si das pessoas. Então, eu acho que tem uma cultura muito grande aqui. Porque o hip hop vem de um jeito que é de São Paulo, com a linguagem de São Paulo, como o rock também. E o samba também. Digamos que você teve um momento que você gostaria de falar alguma coisa e você não tenha tido a oportunidade de falar ou não deixar você falar. Calma. Ou você não deixar, tal, 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 tal. Então, para terminar a entrevista, você olha para aquela câmara, você diz tudo o que você quiser, porque esse programa é o programa de maior liberdade que aconteceu na televisão brasileira. Principalmente porque ninguém assiste. Mas a gente tem que falar. Ah, é você, então? Eu assisto. Então, é o seguinte. Só eu, aquele ponto remoto. Você fala o que você quiser para os espectadores jovens que estão aí te vendo. Bom, o que eu posso dizer para vocês, eu acho que não tenha vergonha de perguntar quando você não sabe. Ok? Não tenha vergonha. Pergunte. É importante aprender para você evoluir. Muito importante isso. Não tenha vergonha. Se você não sabe, se você não entendeu, você pergunte. E só assim você vai aprender, porque ninguém nasceu sabendo das coisas. Então é isso. Ok? Aqui, daqui agora um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Tá bom. A liberdade, tal como a felicidade, é prejudicial para um e útil para o outro. A liberdade, tal como a felicidade, é prejudicial para um e útil para o outro. A liberdade, tal como a felicidade, é prejudicial para um e útil para o outro. Eu acho que é um abraço.